E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, vou estar mostrando um novo método, depois do Hotfix, da gente estar duplicando massivamente solo depois do setup. O que quer dizer isso, Caverna? Bom, depois que o amigo bugar, o glitch se torna solo para que a gente possa duplicar lá na garagem executiva. Tá galera, tem uma nova versão, talvez possa ser melhorado um pouco mais aí. Mas é mais uma alternativa, até mesmo, para a gente sair da monotonia dos outros glitz que estão acontecendo aí. O fundador aí é o Glitchman Online, o francês, que ele lançou hoje cedo. E para começar, a gente está em uma sessão de convite, eu e o amigo. A gente vai precisar do modo de mira diferente. Então lá no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar. Eu sugiro mira livre assistida, eu e o amigo. Tá galera, estamos em uma sessão de convite, já disse. O que a gente vai precisar aqui? Bom, eu e o amigo precisamos ter o bunker. Qualquer bunker da cidade, não precisa ser o mesmo, vai dar certo aí. Tá galera, é uma nova versão do que já tinha aí antes. Tá galera, o que mais que a gente vai precisar? Obviamente, o nosso escritório executivo. Também, qualquer um dos escritórios vai dar certo. E lá dentro do escritório executivo, a gente necessita ter a garagem, né? Ou melhor, as garagens vazias. Porque o número de vagas vazias será o número de vagas de veículos duplicados. Ok? Lembrando que a gente precisa ter também a oficina executiva para que a gente possa estar salvando, né? Modificando o veículo depois que ele for salvo, depois que ele for duplicado. Bom, o centro de operações móvel a gente vai precisar para a gente estar bugando, tá? E eu gosto de mostrar que no espaço 2, a gente precisa ter ou o módulo vazio ou a oficina de armas. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, tá? E aqui dentro, a gente vai deixar um veículo que a gente vai estar perdendo. O amigo pode deixar qualquer veículo, tá galera? Ele não vai perder absolutamente nada. Só a gente que precisa deixar aí um RH8. A gente vai duplicar com placas limpas, tá galera? E é muito top, diminuindo um pouco o risco da gente cair no limite diário aí da nossa madrasta Rockstar, ok? Bom, galera, o Glitch aparentemente parece um pouco complicado para estar bugando. Mas é tranquilo depois do passo a passo, tá? O Glitch é muito tranquilo de fazer, tá? Então siga o tutorial aí, que vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Precisamos deixar, tá galera? Olha só, essas missõezinhas aparecendo. Então abre o menu de interação, venha em serviços. Todos os serviços têm que estar como personalizado, porque a gente vai precisar teleportar pelo mapa. A restauração tem que estar dentro do bunker, a minha e a do amigo, tá? Precisa estar no bunker, tá galera? Faça dessa forma, porque é mais seguro e que deu certo para mim aqui, ok? Então, presta atenção nesse veículo aqui, tá galera? Que está atrás do personagem. É o veículo do amigo. Já está armazenado dentro do centro de operações móvel dele. Mas pode ser qualquer veículo, tá galera? Então, o que vai acontecer aqui? O amigo, obviamente, vai tomar posse do veículo. Eu também vou entrar aqui no passageiro e o amigo vai se locomover para dentro do bunker dele, ok? Então vamos nessa aí. Ah galera, um detalhe que eu já estava me esquecendo, que é muito importante para que o amigo possa estar bugando. Ele vai precisar ter esta missão do Lester lá do apartamento. Exatamente, tá? Tem que ser do apartamento, não vale a do complexo, tá? Para ele estar bugando, ele necessita desta missão aqui dos golpes lá do apartamento, ok? Vamos nessa aí então. É onde tudo vai acontecer, ok? Vou mostrar a câmera do amigo, tá galera? Para que vocês possam entender e vou explicar porque pode ter umas variações aí que aconteceu comigo, tá galera? Então eu testei umas duas, três vezes e aconteceram de formas diferentes, ok? Então vamos nessa aí. Olha só, já estamos aqui. O amigo vai se aproximar, tá? Da bolinha azul. Eu vou colocar a câmera do amigo aqui, ok? Agora o amigo vai abrir o telefone, tá? E vai deixar em cima do serviço lá do apartamento. Ele vai confirmar o serviço e vai colocar setinha para a direita sem parar, tá galera? Olha só. Olha só, ele já aceitou e setinha para a direita sem parar, tá? Ele vai para as nuvens e a gente fica numa tela preta infinita, galera. Olha só. Então eu vou mostrar aqui a câmera do amigo, tá? Automaticamente ele será puxado lá para o apartamento, ok? Olha só. Chegou aqui no apartamento, ele vai cancelar, né? Para sair dali. E aqui, galera, reparem que está carregando no canto inferior direito. Ele vai abrir o mapa. Vai vir em uma missão que esteja próximo do escritório executivo dele, ok? Vai subir para o lobby. E aí ele vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Para que ele possa teleportar até o escritório executivo dele. Então, se não tem amigos, vem aqui na comunidade do Capitão Caverna, porque já somos mais de 22, ou melhor, mais de 24 mil membros, tá galera? Clique aí aleatório, confirma o primeiro, cancela o segundo e ele já está teleportado aqui na porta do escritório dele. A gente continua, tá galera, na tela preta e finita. E percebam-se, tá galera, que pode acontecer do amigo ficar com o menu de interação bugado. Então, ele vai simular que vai entrar dentro do escritório e vai cancelar. Olha só. E aí, ele vai desbugar. Galera, naquela parte que o amigo restaura no apartamento, ele pode restaurar também dentro do bunker. É só seguir os passos de seguir qualquer jogador com mira diferente, tá? Em uma missão que ele vai desbugar naturalmente. Olha só. Ele já solicitou o centro de operações móvel dele. E vai deixar estar próximo do meu escritório executivo, que é o mesmo dele aqui, tá? Então, ele vai deixar o centro de operações móvel aqui, ok? Ele vai abrir o telefone, vai colocar setinha para a esquerda em jogar serviço rápido, né? Em atividade, vai escolher qualquer uma dessa aqui e vai colocar para jogar com amigos na sessão. Lembrando que nós estamos na tela preta infinita, por baixo dessa tela do amigo aí. Olha só, tá? Então, ele vai colocar ali, ó. E quando pintar ali 1 barra 2, ele vai me avisar, obviamente. E a gente tem que seguir o amigo pela... Pela... Pare não, né? Pelos jogadores jogando agora. Eu vou mostrar. Olha lá. Já tem 1 barra 2, ele me avisou. Então, agora é a minha vez. Eu venho aqui, ó. Em amigos. Jogando agora. Ok? Vou procurar o amigo aqui. É importante que ele deixe o perfil aberto, né? Olha só. Vou clicar para entrar. Prestem atenção aqui, tá, galera? É... Vamos confirmar esse primeiro alerta. Ok? E aqui, galera. Assim que confirmar, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 segundos. E confirma o segundo. Se for antes, não vai dar certo. Olha só. Que a gente parece que vai restaurar lá nas docas. E a gente reaparece dentro do bunker. Do amigo. O veículo dele está ali, tá? Então, a gente é só sair para fora do bunker aqui. Chegando aqui fora. Agora sim. Onde tudo vai acontecer. O amigo já pode sair da sessão. Ele é obrigado a sair da sessão, tá, galera? Porque senão o glitch não dará certo. Então, eu vou ligar para o mecânico. E vou solicitar aqui o veículo que eu quero duplicar. Seja ele o Isse Futuraço, Slanfan, Elege Personalizado. Mas sugiro aí o Isse Futuraço, tá, galera? Que dá quase 2 milhões de dólares aí a cópia. Olha só. Eu vou entrar dentro do meu bunker. E assim que eu entrar, a gente vai tomar uma tela preta infinita. Olha só. Então, agora é a nossa vez de procurar qualquer jogador que esteja jogando com um modo de mira diferente. Vem aqui na comunidade. Vem aqui na comunidade. Clique aleatoriamente aí para fazer isso, tá? Confirma o primeiro e cancela o segundo, tá, galera? A gente está desbugado, ok? Vamos até o nosso centro de operações móvel e vamos colocar setinha da direita. Veja só que eu tenho uma placa personalizada. Confirmo. E agora, galera, a gente vai ficar bugado aqui. Olha só. Uma tela meio aqui acinzentada, esbranquiçadas. Apertem o menu de interação e vem aqui para a gente estar cancelando o CPF do personagem. E veja que a gente já restaurou próximo do nosso escritório executivo, aonde o amigo deixou o centro de operações móvel dele, tá, galera? Olha só. O carro foi duplicado. Já pegou a placa do ELEGE que estava dentro do meu com. Então, é só armazenar dentro da garagem executiva. Pois temos que salvá-lo agora, tá, galera? Chegou aqui dentro da garagem. Abra o telefone. Vem aqui na Legendary. E vamos comprar um veículo gratuito aí, ou uma fajo. E coloquem dentro do centro de operações móvel. Não se esqueçam desse detalhe. Volto para o veículo. Coloco setinha da direita para a gente estar entrando e acessando a oficina. Pois agora, temos que fazer qualquer modificação no veículo para que ele fique salvo 100%. Eu gosto sempre de colocar aqui, ó, o emblema do comando. Ou então, a cor da placa. O que vocês quiserem aí, tá, galera? Galera, a gente precisa modificar o veículo para estar salvando. Galera, a gente pode voltar para a garagem, tá? Ou então, a gente pode sair para o térreo naturalmente. Só mesmo para dar um exemplo e mostrar para vocês que pode ter essas alternativas aí. Então, eu vou acelerar para a gente estar indo lá para o térreo. Ou então, pode fazer também sem o veículo, tá, galera? Chegou aqui fora, abro o mapa e vamos teleportar lá para a porta do bunker. Ou uma missão que esteja próxima do bunker de vocês aí, tá, galera? Eu tenho um job aqui na porta, clico para entrar, vai dar este erro. Eu confirmo este alerta e novamente vamos fazer a mesma coisa. Venho na missão, quadrado para selecionar, confirmo para entrar e vamos seguir novamente o parceiro que estamos seguindo com o modo de mira diferente. Gente, clico no primeiro alerta e cancela o segundo. Confirmo o primeiro, né? E cancela o segundo. Já estou teleportado aqui no bunker e olha só o bug louco, galera. A gente aparece dentro do bunker e em poucos segundos a gente será expulso. Veja só, tá, galera? Que eu apareci bem longe do meu bunker. Eu apareci no bunker lá do deserto. Tá, mas sem problema, tá? Isso é porque eu estava dentro do veículo, teleportado dentro do veículo. Tá, galera? Não tem problema. Então eu ligo novamente para o mecânico e solicito o veículo que a gente está duplicando. Lembrando que o amigo não está mais na sessão, tá, galera? Desde a hora que a gente desbogou dentro do bunker que o amigo é, obrigatoriamente, ele tem que sair da sessão para que o bug dê certo. Ok? Então eu vou até o meu bunker, né? E vamos repetir isso aqui, galera, quantas vezes vocês quiserem para estar duplicando, tá? Vamos sair aí um pouco da monotonia dos outros glitz, apesar de serem muito mais fáceis do que este. Mas é legal para a gente estar divertindo. Olha só que a gente toma a tela preta no bunker, né? Então a gente segue o parceiro com mira diferente para a gente estar desbogando. Chego na traseira do com, confirmo o armazém lotado, tá? E a gente vai aparecer novamente com a tela acinzentada aqui. Abro o menu de interação e cancelo novamente o CPF do personagem. Já estamos aqui, ó, automaticamente teleportado, né? Digamos assim, bem próximo do nosso escritório executivo. Mais um veículo duplicado com placas limpas, tá, galera? É para fazer massivamente. Voltamos para a garagem executiva, pois agora, né? A gente tem que finalizar salvando estes veículos, tá, galera? Então, tá aí, ó. Não se esqueçam de comprar o Elege, né? Ou uma Faggio, se você não tiver o Elege grátis, tá? E armazenem dentro do com. Coloca a setinha para a direita e entramos novamente na oficina e façam aí qualquer mudança que vocês quiserem, ok, galera? Então, é isso aí. Dupliquei estes dois aqui só para mostrar para vocês que é um novo método, tá? É uma alternativa que temos aí para a gente estar farmando grana para essa próxima DLC. E não se esqueçam, tá, por favor, não vendam mais de dois ou três carros por dia no intervalo de uma hora e meia a duas horas e não vendam mais de sete veículos num período de 31 horas, tá, galera? Reais. Reais, não é do jogo, é reais, ok? Então, a única coisa que eu peço a vocês, tá, galera? Vai se inscrevendo, aciona o sininho para vocês receberem todas as notificações, tá? E também o like, porque é muito importante para que vocês possam estar nos ajudando e nos incentivando cada vez mais por este mundão afora. É um tutorial longo, tá, galera? Mas vale a pena aí para quem quer fazer várias duplicações massivamente. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.